Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. A imagem impressionante parece a repetição de uma cena de 2015 em Mariana com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo bem, meninos? Nós vamos falar de matéria de biologia, vamos, mas nós vamos usar como exemplo o desastre ambiental que aconteceu agora no ano de 2019. Foi um acidente de uma proporção muito grande que ocorreu na cidade de Brumadinho, uma cidade metropolitana da região de Belo Horizonte, e esse acidente ocorreu no dia 25 de janeiro, deixando vários mortos, né Juan? Isso, o que aconteceu? Lá em Brumadinho eles tinham extração de minério, e aí eles fazem um lago, uma represa, para que esse material fique armazenado, né, para que depois faça decantação nesse lago. Então eles construíram um lago artificial. E esse lago rompeu da mesma forma que o lago de Mariana rompeu. Ele era menor, foram 12 milhões de metros cúbicos de lama que foram despejados sobre a cidade. Então muitas pessoas, animais e funcionários desapareceram aí e ainda estão sendo resgatados até o momento que a gente está gravando esse vídeo aí. Então, as consequências negativas dessa ruptura da barragem de Brumadinho, elas serão observadas a longo prazo, mas a estimativa é que várias outras bacias hidrográficas sejam afetadas e poluídas por consequência desse acidente. Eu não sei se vocês sabem, mas esse rio, ou essa estrutura de Brumadinho, né, essa micro bacia, ela pode chegar às águas ao Rio São Francisco. De acordo com os técnicos, né, que deram informação até o momento, a água não vai chegar à bacia do Rio São Francisco, mas era um dos grandes medos que isso acontecesse, porque a bacia de São Francisco, além de Minas Gerais, ela pega vários outros estados, e aí causaria, então, uma catástrofe muito maior do que a gente observou até o momento. Além disso, o que foi depositado nesse lago, né, que é o mais importante da gente saber para o que a gente vai comentar aqui agora. Agora, quais são as consequências desastrosas decorrentes dessa lama ser lançada nessas bacias hidrográficas? Basicamente, a composição desses rejeitos é feita de metais pesados. Então, nós temos ferro dissolvido, que é o produto da extração principal dessa mineradora, alumínio dissolvido, arsênio, manganês, selênio, cádmio, chumbo, lítio, e todos esses metais pesados, eles vão entrar nessa bacia e serão ingeridos por todo um ecossistema que vai circundar esse ambiente. Então, o que a gente vai falar aqui para vocês agora é o que esses desastres ambientais causam no meio ambiente e por que o ambiente fica extremamente tóxico? Por conta de um processo chamado de bioacumulação. Também é chamado de magnificação trófica e ela acontece no decorrer da cadeia alimentar. Nós estudamos que na cadeia alimentar existem os que capturam energia do ambiente e produzem seu próprio alimento, que são os produtores. Os produtores do ecossistema aquático são as algas e cianobactérias e existem consumidores primários que vão ingerir esses produtores, ingerindo também altas quantidades desses metais pesados. E no decorrer dessa cadeia e teia alimentar, vários outros indivíduos vão ingerindo cada vez maiores quantidades desses metais pesados porque os organismos não conseguem descartar essa matéria. E o que acontece? Por que chama bioacumulação então? Porque os indivíduos de maior nível trófico, ou seja, consumidores secundários, os carnívoros e onívoros que vão comendo aqueles outros animais, ao decorrer da alimentação deles, cada vez vai depositando uma maior quantidade desses ferros ou desses metais, de maneira geral, no organismo, sem que consiga eliminar de forma eficiente esse material do corpo. Além disso, um outro grande problema que nós temos aí são os indivíduos tomarem essa água porque o indivíduo acelera o processo, né Renata? Então o indivíduo, ele não vai esperar o processo alimentar para ele bioacumular. Ao tomar a água, ele já vai ingerir o material, ou seja, esses materiais de metal dissolvido no ambiente, acumulando de forma inicial, própria. Então além da bioacumulação, ele ainda vai conseguir absorver esse material. E por consequência dessa ingestão em excesso, vários indivíduos podem morrer imediatamente ou isso provocar crescimento maior de uma espécie ou outra e proliferação dessas. Nós estamos falando de indivíduos que se alimentam de produtores. Porque como a quantidade de ferro é muito grande e várias algas crescem com essa quantidade desse minério, elas acabam se alastrando, proliferando-se rapidamente e isso é um prato cheio para larvas de insetos. Então presta atenção. larvas de insetos, mosquitos que provocam doenças, quando se alimentam com essa maior quantidade, eles se reproduzem mais rápido e como eles são reservatórios de várias doenças, nós temos aí a disseminação de várias epidemias no Brasil, né Juan? É isso aí. Então uma coisa que é terrível não é só o que aconteceu localmente das pessoas, dos animais e do ambiente, né, que foi destruído ali. Isso é terrível. Mas o que acontece nesse caso é que existe uma consequência futura em que toda a bacia hidrográfica pode sofrer e esses metais dissolvidos podem chegar em toda a bacia hidrográfica porque a gente estava em um rio pequeno e esse rio sempre vai desaguando em outros rios maiores até chegar no mar. Então esse é o grande problema até o momento, né Renata? Então é isso. Estudem bioacumulação, tá? Foi um exemplo que a gente trouxe recente agora para vocês. Esperamos não fazer mais com esses exemplos, né? Mas é importante que vocês saibam qual é o grande problema desse desastre ambiental, que é esse processo histórico. Então vai levar muito tempo até que isso seja entre novamente no ciclo ambiental e não cause impacto na vida local daquela região ali e das regiões abaixo daquela bacia hidrográfica. Então é isso aí. Meninos, anotem essas informações e façam as suas perguntas aqui caso você tenha dúvida. Lembrando que o Enem, ele vai falar sobre tópicos atuais, né? Então como há três anos atrás teve o caso de Mariana e eles cobraram referente a isso e no ano seguinte também. Então agora nós temos um outro caso que é o caso de Brumadinho e que também pode ser cobrado como atualidade. Então anotem, fiquem ligados e tchau, tchau. Até mais, meninos. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.